Faz tempo que eu tô te olhando e te beijando E você sabe que satisfação O seu marido não tá Eu sei que você tava carente Pois é que eu falo Mas na minha tarde, porém, eu estou Quando a gente fez amor Sente me batizado Quando é verdade Sente saudade Sente carente Pois é que eu tô te olhando e te beijando Me chama que eu tô Por favor da sala Sente carente amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Na sua cama A gente faz amor Sente me batizado Me chama que eu tô Por favor da sala Tá arrepiado Dentro do banheiro Baixo do chuveiro Ou na sua cama A gente faz amor